Música Flanalinhas transformaram uma área de preservação permanente em um espaço de lazer embaixo de um viaduto em um estacionamento improvisado para atender a quem vai ao Detran. Os informais chegam a cobrar até 10 reais a quem opta por colocar o carro naquele local. O departamento de trânsito do Amazonas mudou de endereço há mais de um ano e a falta de espaço para estacionamento dentro do órgão foi um prato cheio para algumas pessoas ganharem dinheiro sem respeitar as regras de urbanidade. Um dos estacionamentos é este embaixo do viaduto Miguel Arraes. Por aqui motorista estaciona, paga e sai. O rapaz disse aqui que não muda não. O que o senhor acha? Não sei. Mas foi rapidinho. O Flanalinha garante que o trabalho é legal porque a área é liberada depois dessa placa e da linha amarela. Mas aqui está liberada, essa área aqui. Só não ali. Da placa para lá não pode. Esse motociclista vai resolver um problema no Detran e optou por estacionar aqui fora. Mas o Detran não dá opção para a gente estacionar as motos? Como é que faz, né? Sufoco também para quem procura estacionamento dentro do departamento de trânsito e não encontra. Sempre, todos os dias, todo o tempo. Este local também estava sendo utilizado pelos Flanalinhas, depois de uma limpeza feita a pedido das Semas. Deu a entender que eles limparam para os Flanalinhas usar como estacionamento. Não é verdade isso, não é verdade. Nossos fiscais estão retornando hoje. A Seminf vai retornar hoje para colocar os dentes de dragão no lugar. Enes informou que a Seminf fez uma drenagem na área para o replantio. E foi colocado dente de dragão e uma placa informando que esta área é de preservação permanente. Nós aproveitamos o espaço para recomendar as pessoas que não estacionem em APP. Uma, que são áreas de preservação permanente. É proibido estacionar, que é sujeito a multa, sim. Nós podemos, inclusive, pegar a placa desses veículos e levar para Manaus Trans, para localizar o endereço dessa pessoa e essa pessoa receber, sim, a multa por danos ambientais. Um outro estacionamento que tem aqui na área, bem em frente ao Detran, é esse aqui, que fica próximo do Igarapé do Mindu. Essa área verde, parte dela é considerada área de preservação ambiental. Ou seja, não poderia, de forma alguma, estar com carros como esses aqui estacionados no local. Este senhor é o responsável pelo local e informa que alugou toda essa área e cobra R$ 5,00 por carro. A DIP, o nome do dono, é aqui no... É porque essa parte daqui, quando ela está perto do Igarapé, ela já é de preservação ambiental. Em nota, o Detran informou que não se responsabiliza por estes estacionamentos, que se aproveitam do fluxo de pessoas que usam os serviços do órgão. Esse é um caso que requer muita atenção. Agora a gente muda de assunto, vamos falar de polícia. Um casal foi executado nesta madrugada no Beco Santa Maria, no bairro da Compensa. Mariana Rocha. Exatamente, o crime foi aqui no Beco Santa Maria, bairro Compensa, na zona oeste da capital. Segundo informações, foi por volta das 5h40 da manhã desta sexta-feira. Um casal que estava aqui numa instância, identificado como Abel de Amorim Vitorino Neto, de 24 anos, e a Bruna, namorada dele, de 25 anos, foram executados. Segundo a polícia, dois homens chegaram armados em uma moto e procuravam por Abel, que estava na instância, e assim que ele abriu a porta, o casal teria sido imediatamente executado. Abel teria levado cinco tiros e a namorada dele, quatro tiros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros é quem investiga esse caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Mariana. E neste domingo acontecem as eleições para conselheiros tutelares em Manaus. Uma equipe de 3 mil pessoas e 495 urnas eletrônicas serão usadas pelo Tribunal Regional Eleitoral durante essa votação. Uma disputa judicial ameaçou a realização da eleição, mas todos os obstáculos foram superados. Todo cidadão pode votar para escolher o conselheiro da zona de Manaus em que reside. Tivemos uma liminar, né, que a juíza estava pedindo a suspensão desse processo de escolha por conta de uma candidata que não foi muito bem na prova, mas assim, o município, através da PGM, ela já entrou com um agravo, um recurso, né, e essa liminar já foi derrubada e a gente mantém o pleito, o processo de escolha, no dia 6, no domingo. As urnas serão distribuídas em 145 escolas que servirão como pontos de votação, sendo 19 escolas na zona rural. Para participar, o morador precisa ter mais de 16 anos, comparecer à zona eleitoral que está inscrito pelo TRE e apresentar o seu título de eleitor. Mas atenção, algumas sessões estão concentradas em um único local de votação e podem ser consultadas no site sistema.semasc.manaus.gov.br. O pleito acontece de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. 257 pessoas concorrem às 45 vagas disponíveis para conselheiro. Tá aí. E olha, você gosta de toadas? Se gosta, olha só essa notícia. Hoje acontece o show do cantor Ellen Veras no Teatro Amazonas em comemoração aos 21 anos de carreira do cantor. Confere aí. Ellen Veras é um dos mais famosos compositores de toadas do Boi Garantido. O fascínio do artista pela beleza e força da mulher amazônida o tornou o compositor com o maior número de toadas destinadas aos itens femininos, como Cunhamporanga e Rainha do Folclore. Aos 15 anos, ele já disputava prêmios nacionais. O espetáculo Purassi Sawá quer dizer a grande festa da floresta e promete reunir cerca de 80 artistas. A comemoração dos 21 anos da carreira do cantor vai acontecer exatamente aqui, no palco do Teatro Amazonas. E o espetáculo para o público se encantar com toda a magia, com toda a exuberância nossa folclórica, histórica e musical, com esse compromisso com a nossa cultura, com o nosso folclore, com a nossa cidade, com o nosso estado. Além dos 21 anos de carreira, o espetáculo vai homenagear o filho do cantor, que faleceu aos 20 anos de idade em um acidente de carro no dia 4 de abril deste ano. Boa noite e um ótimo final de semana para você!